Graças a Deus, a gente começou movida pela confiança, pela confiança no futuro, na força do trabalho e principalmente pelo desejo de construir um amanhã mais seguro e melhor para todos. Crescemos, evoluímos e nos transformamos, integrando cada avanço de maneira natural. Mesmo em meio a tanta inovação, nunca perdemos de vista o que realmente importa, o ser humano. Estar presente é estar em lugares onde poucos conseguem chegar. É saber ouvir, entender e estar ao lado quando mais precisa, porque, no fim, o que faz a diferença é ser gente. E ser gente é mais do que oferecer seguros. É também construir um país mais justo, onde todos tenham as mesmas oportunidades. E no qual protegemos o que realmente importa. A vida, as pessoas, os sonhos, as histórias. Gente seguradora. De gente para gente.